Luta contra o Aedes aegypti se tornou uma das prioridades da saúde pública no Brasil. Por isso, essa semana vamos exibir uma série de reportagens sobre o mosquito e as doenças que ele transmite. A nossa equipe mostra hoje como o mosquito se adaptou ao nosso país. Ele é um velho conhecido do brasileiro, tão pequeno e tão poderoso. Aedes aegypti, o odioso do Egito. Esse é o significado do nome do mosquito que aprendeu a conviver com o homem, a voar mais longe, a viver em mais regiões, principalmente dentro das casas. A gente poderia falar que ele é tipo um mosquito bombril. Tem mil utilidades do ponto de vista do mosquito. Para a gente, ele está se tornando catastrófico. O mosquito se tornou oportunista. Se não se alimentar de dia, vai picar à noite também. Entre um animal e um humano, não tenha dúvida de quem será escolhido. A fêmea do Aedes precisa de sangue na época da reprodução, né? Então é uma característica desse mosquito. A fêmea coloca centenas de ovos por vez e não faz isso em um único local. Com os ovos espalhados, muitas larvas conseguem se desenvolver e chegar à vida adulta. O mosquito Aedes aegypti se reproduz muito mais fácil hoje. Se antes precisava de água parada e limpa, agora pode ser na água suja mesmo. Isso ali em parte é porque tem muita colaboração. Os ovos do mosquito permanecem em locais secos por cerca de um ano. E é o menor sinal de água, como numa folhinha dessa, por exemplo. Em apenas 10 minutos, começa o ciclo da vida do mosquito. As larvas permanecem na água até alcançar a fase de pupa, quando acontece a metamorfose para a fase adulta. Combate a gangue, a gente está pedindo para dar uma olhada no quintal, por favor. Ações de combate se espalharam pelos municípios. No interior de São Paulo, um projeto tenta interromper o ciclo de reprodução com mosquitos geneticamente modificados. A espécie surgiu na África, em locais silvestres. Chegou na América e, consequentemente, no Brasil, na época da colonização. No início do século, ele já era um problema, não pela dengue, mas pela transmissão da febre amarela urbana. Na década de 50, chegou a ser erradicado do país. As construções eram diferentes, o nível populacional de regiões urbanas, né? As regiões urbanas não eram tão populosas. Menos asfalto, menos prédios, grandes construções. Então, a urbanização aconteceu depois. Mas ele voltou e parece que veio para ficar. O crescimento das áreas urbanas com pouca área verde deixou as cidades mais quentes. O mosquito encontrou no Brasil um clima ideal para a sua reprodução. A espécie se tornou eficiente na transmissão de várias doenças, como dengue, chikungunya e zika vírus, o que deixa autoridades de saúde em alerta para uma tríplice epidemia. Eu acredito que isso possa ocorrer. Se você não tiver mosquito em quantidade suficiente, se você conseguir erradicar o mosquito, você não vai ter nenhuma, nem outra, nem outra. É preocupante. A gente pode viver. É um potencial, é um assunto de saúde pública que deve ter muita atenção, né? Da sociedade, do governo. É uma ameaça real, né? A melhor forma de combate é bem simples. A boa e velha prevenção de não deixar água parada. Ainda a gente pode viver. Obrigado.